Eu vou despejar o líquido aqui e vamos ver qual que vai ser o sentido do fluxo. Soltar o freio de mão e desengrenar. Você já ouviu falar numa rua que parece desafiar as leis da gravidade? Dizem que se você parar o carro, soltar o freio de mão e desengrenar, ele sobe sozinho. Eu fiquei curioso e quero tirar essa história limpo. Eu sou o Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar a famosa Rua do Amendoim aqui em Belo Horizonte. E também te convido para dar um passeio por BH. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Para te mostrar a Rua do Amendoim, eu vou me deslocar até o Mangabeiras, bairro de classe alta, repleto de mansões, que fica no final da Avenida Afonso Pena, a principal de Belo Horizonte, e que você vai conhecer comigo agora. A Avenida Afonso Pena corta o centro de BH. Com pouco mais de 4 quilômetros de extensão, a via começa na Praça Rio Branco, mais conhecida como Praça da Rodoviária. Em linha reta, a avenida passa pela Praça 7, considerada o marco zero da capital mineira. No trajeto até o bairro Mangabeiras, passo por locais importantes para a cultura e a história de Belo Horizonte, como o Cine Teatro Brasil, o Café Nice, o Edifício Acaiaca, a Igreja São José, o histórico hotel Otton Palace, que encerrou as suas atividades recentemente, o Parque Municipal Américo René Gianete, a Prefeitura, o Teatro Francisco Nunes, o Palácio das Artes, o Conservatório de Música da UFMG, e a Praça Tiradentes. E vamos subindo! Aqui na Praça da Bandeira, termina a Avenida Afonso Pena. A partir deste ponto, vamos subir a Avenida Agulhas Negras. Já é o início do bairro Mangabeiras. E estamos pertinho da famosa Rua do Amendoim. Cheguei aqui aos pés da Serra do Curral. Eu estou na Praça do Papa. A Rua do Amendoim fica bem aqui pertinho. Mas antes, eu quero dar uma paradinha para te mostrar essa vista. Daqui, é possível observar grande parte da capital mineira. Esta, realmente, é a definição de Belo Horizonte. Na verdade, o nome é Praça Israel Pinheiro, que ficou conhecida como Praça do Papa após a visita de João Paulo II em 1980, que reuniu milhares de pessoas por aqui. Contornando a Praça do Papa, já começo a descer. À direita, está a rua que me fez chegar até este local. Finalmente, estou aqui na rua Professor Otávio Magalhães Coelho, a famosa Rua do Amendoim. E agora, eu vou fazer o que milhares de turistas fazem. Eu vou desligar o carro, soltar o freio de mão e desengrenar. Vamos ver o que vai acontecer. Está andando. Devagarzinho, mas está andando. Algumas pessoas falam em depósitos subterrâneos de minérios imantados, que poderiam atrair o carro com a força magnética. Mas se isso for verdade, se eu soltar aqui um objeto não metálico, ele deveria rolar no sentido contrário, não é mesmo? E para fazer o teste, eu fui à procura de uma garrafa d'água. Água, logicamente, não metálica, né? Eu vou despejar o líquido aqui e vamos ver qual vai ser o sentido do fluxo. A água parece estar subindo o morro. Ao despejar a água sobre o asfalto, nós podemos perceber que trata-se de uma ilusão de ótica. O que seria uma subida, na verdade, é uma descida. Um mistério que atrai turistas de todo o país para conhecer a nossa famosa Rua do Amendoim. Um local que se tornou um importante ponto de visitação em Belo Horizonte. E o que você achou deste vídeo? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nós estamos nas redes sociais Facebook e Instagram e o nosso arroba é o Vim Te Mostrar. Se você tiver sugestões de temas, quiser conhecer algum local histórico ou curioso, deixe nos comentários. Na medida do possível, nós vamos gravar com todo o prazer. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.